Como num romance o homem dos meus sonhos me apareceu num dancing, era mais um, só que num relance os seus olhos me chuparam feito um zoom. Ele me comia com aqueles olhos de comer fotografia e eu disse tis, e de close em close fui perdendo a pose e até sorri feliz. E voltou, me ofereceu um drink, me chamou de anjo azul, minha visão foi desde então ficando flu. Como no cinema me mandava às vezes uma rosa e um poema, foco de luz e eu feito uma gema me desmilinguindo toda ao som do blues. Abusou do Scott, disse que meu corpo era só dele aquela noite e eu disse, please, chale no decote, disparei com as faces rubras e febris. E voltou, no derradeiro show com dez poemas e um buquê. Eu disse adeus, já vou com os meus numa turnê. Como amar a esposa, disse ele que agora só me amava como esposa e não como estar. Me amassou as rosas, me queimou as fotos, me beijou no altar. Nunca mais romance, nunca mais cinema, nunca mais drink no dance, nunca mais cheese, nunca mais pelunca, uma rosa nunca, nunca mais feliz. Siga o canal Pitadas do Sal nas redes sociais para mais curiosidades da música nacional e internacional. A gente se vê por aí. E... E...